Direto ao sol, direto ao fim, queimam as noites, de quem não viu mais em mim, vou gritar um pouquinho. Direto a mim, vim por ti, ouçam-se as palavras, num movimento contra mim, vou gritar um fogo. Se flama a alma, leve-se a calma, de quem não arde por arder, vivi por ti, escondi-te em mim, bebi o tempo para não me perder. A minha voz, o meu futuro, quem gritou mais derrubou o muro, inspiro a cal que sai do mundo, é o momento para o último segundo. E tu quem és, e eu quem sou, e nós quem somos, para onde vou, e o que deste, o que fizeste, escolheste a morte, e eu já não estou, e eu já não estou. Direto ao sol, direto ao fim, queimam as noites, de quem não viu mais em mim, vou gritar um pouco. Direto a mim, vim por ti, ouçam-se as palavras, num movimento contra mim, vou gritar um pouco. Direto ao corpo, segue o passado, eu sigo o resto, extravisional, que eu contesto. Respira sonhos, respira vida, é sempre a morte, é a melhor saída. Queres esquecer, queres perder, mas se perderes não vais vencer. Ser na vida, escolher ganhar, é o maior passo para quem quer ficar. E tu quem és, e eu quem sou, e nós quem somos, para onde vou, e o que deste, o que fizeste, o que fizeste, escolheste a morte, e eu já não estou, e eu já não estou. Direto ao sol, direto ao fim, queimam as noites, de quem não viu mais em mim, vou gritar um pouco. Direto ao sol, direto ao fim, queimam as noites, de quem não viu mais em mim, vou gritar um pouco. Direto ao corpo. Direto ao sol, direto ao fim, queimam as noites, de quem não viu mais em mim, vou gritar um pouco. Direto ao sol, direto ao fim, queimam as noites, de quem não viu mais em mim, vou gritar um pouco. Direto ao sol, direto ao fim, queimam as noites, de quem não viu mais em mim, vou gritar um pouco. Vim comigo, vim por ti, ouçam-se as patas Num movimento como o Flamengo Vou ouvir a mão, vou derrubar Vou ouvir a mão, vou ouvir a mão